Você veio aqui reclamar porque o parente lhe dá pensão? É isso mesmo, é isso mesmo. Assim, uma sujeira, uma sujeira da goça, você mandar o seu advogado suspender o pagamento. Sujeira? Você tem a petulância de falar em sujeira, Josivaldo! Ô, Maria do Cabo, você não vive dizendo que é mulher de uma palavra só? Pois você prometeu, entendeu? Prometeu pagar 10 salários mínimos de pensão pro resto da minha vida. Eu prometi, prometi debaixo de uma chantagem, porque você ameaçou contar pra nossa filha uma história verdadeira, mas fora de hora, na hora errada. E mesmo ele pagando uma bela de uma pensão, você só não contou a verdade porque você cedeu a vez pra cachorra. Já era pra eu ter cortado essa pensão há muito tempo, mas acontece que eu tava distraída demais com a minha filha querida Isabel, distraída com um bebezinho que vai nascer. Mas eu vou lhe dizer, chega! De mim não sai mais nem um tostão, nem pra vagabundo e muito menos pra bandida, tá me ouvindo? O Maria do Cabo não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Eu sou um homem velho, pobre, doente. Ah, é? Doente, é? Doente, daqui a pouco pode ter de novo um viripaco e ir pro velenéu. Deixe ser falso, Josivaldo. Tô falando sério, Maria do Cabo. Eu sei que voltar pro seio da minha família agora vai ser difícil, mas pelo menos continua pagando a minha pensão, criatura. Pensa bem, eu te dei a coisa mais preciosa que você tem nessa vida. Ah, é? O que que é? Os filhos, todos eles. Eu fui, eu que fiz. Ave Maria, só de pensar nisso fica cheio de nojo. Vai, vai, eu tô te pedindo uma mixaria pra você. Vai, do carro. Isso é cínico, Josivaldo. Eu não ia estar nem aqui ouvindo suas sandices. Mas acontece que você tem uma... Uma informação preciosa que eu pretendo comprá-la. O Paradeiro de Nazaré. Você tá falando da... Da cachorra, da safada, da ladra, da catraia. Onde é que ela tá? Me ajude a pôr Nazaré na cadeia de novo. E você vai receber uma bela de uma recompensa bem gorda. A sua aposentadoria de novo. É só você me dizer onde é que ela tá. Hã? Gente, gente, estava um dia tão absolutamente esplêndido que eu decidi vir fazer uma visita à minha querida noiva. E pelo jeito, eu acho que fiz muito bem porque pelo rosto de vocês eu percebo que alguma coisa de muito grave está acontecendo aqui nessa loja. Tô lhe propondo um bom negócio, Josivaldo. Você me entrega a cachorra e eu lhe dou um bom dinheiro. E ao mesmo tempo também você limpa seu nome junto a seus filhos se é que isso lhe interessa. E tem também o problema da polícia. Mais cedo ou mais tarde a cachorra vai ser presa. Você vai querer ser preso e cumpre-se junto com uma bandida. Me diga. Bom, vamos supor que eu realmente saiba onde a Nazaré tá e resolva te contar. O que é que vai me garantir que você vai cumprir o prometido e pagar o combinado? Não, porque depois que você mandou suspender a pensão eu perdi a confiança em você. A não ser que... que antes você transfira alguns bens pro meu nome. Ah, é? E é o quê? Um terço. Um terço, sim, da sua fortuna, de tudo que você tem. Assim, passava o meu nome na escritura de doação registrada no cartório. Ah. Esse é o seu preço pra me entregar a cachorra e se bandear de volta pra sua família. É isso? E uma noite de amor. Deus me livre. Ah, para com isso. Eu sei que isso aqui é... Uma noite que pode virar muito, entendeu? Tipo, ninguém precisa ficar sabendo. O quê? Ah, do calmo. Você não imagina a vontade que eu tenho de ficar com você outra vez, mulher. Eu quero ser teu marido, do calmo. Eu sei que a gente se divorciou, mas é só a gente casar de novo. Eu prefiro me atirar de um rochedo. Não chegue perto de mim. Rochedo? Vai, vai, vai. Quando eu penso em ti, me acaba. Me acaba. Meu Deus, me larga. Não faça isso, me larga. É isso, reage. Reage que eu fico mais tarado. Não, não. E agora eu vou dar uma chine errada. Me jura por que ninguém me derrubou. Pare com isso. Eu vou me atirar na janela. Vai, vai, vai. Quem vai se tirar daqui é você, seu cafajete. Vai, seca da base. Vai, passa, passa. Corre, vai, vai. Cuidado com a minha musica, senhor João. Vou te mostrar o que é que é a musica. Vai devagar, eu sou um homem doente, senhor João. Vai ficar mais doente se não sair daqui agora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pra saccheta, canalha. Olha aqui, ó. Nota uma coisa aí na sua cachola pra você não esquecer. Dentro, em breve, a sua ex-mulher, Maria do Carmo Ferreira da Silva, vai se tornar-se Maria do Carmo Ferreira da Silva em Prota. Porque nós estamos de casamento marcado. E ai. Ai de você. Se você incomodar ela. Porque ai você vai tá incomodando a mim. Ai. Não.